Vou dividir com vocês agora imagens de um flagrante que aconteceu na manhã de hoje, numa das ruas mais movimentadas de Florianópolis, a Bocaiúva. Tá aí, produção, já colocou na tela, coloca as imagens, por favor. Você já vê aí o carro preto na contramão. Essa pessoa de guarda-chuva sou eu, e essa imagem é do circuito de segurança de um comércio da rua. Naturalmente, essa imagem não tem áudio, mas vocês percebem na imagem que eu paro e olho assustada, porque o barulho das buzinas, que vem no sentido correto da rua, chamou muito a atenção de quem estava ali naquele momento. De novo em destaque, a nossa produção ampliou a cena, para que vocês percebam que o carro na contramão quase se choca com o carro que vem no sentido correto. Muito indignada com a cena, eu fui falar com o motorista, fui até a janela dele, que nesse momento buzinava insistentemente para que o porteiro abrisse o portão do prédio. Eu chamei a atenção dele, perguntei se ele sabia o risco que estava provocando. E aí me surpreendi ainda mais, porque tinha uma criança dentro do carro, inclusive essa criança não estava na cadeirinha. Gente, muita imprudência desse motorista. Que mais tarde, fiquei sabendo que é o jogador de futebol, o William Potker. Ele me disse que para chegar ali precisou fazer aquilo, porque estava com dificuldade de transitar em função da chuva. Provavelmente, o que o William Potker fez foi entrar na boca-iuva a partir desta travessa, andando um bom trecho na contramão, por volta das 11, 11 e pouco da manhã de hoje. Nada disso se justifica. Se cada um resolver fazer uma infração de trânsito para driblar uma alagada, vai virar barbárie. Fica aí o alerta do que nunca devemos fazer. Claro, eu falei com o secretário de Segurança Pública de Florianópolis, o coronel Araújo Gomes, que é também responsável pela Guarda Municipal. Ele disse que esta conduta é uma infração grave, sujeita à multa e perda de cinco pontos na habilitação. Mas, para que ocorra a notificação, é necessário que a infração seja presenciada pelo agente de trânsito. O secretário Araújo Gomes destacou também que esta conduta, além de ilegal, é perigosa. Perigosíssima, eu acrescento.